Cara, é muita coisa que acontece aqui. Que rolê é esse, bicho? Top 5 tentativas de quebrar o tabu. Então não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar, ativar o sininho e tal. Então vamos lá. Amor interplanetário. Demi Lovato revela que absolutamente namoraria um extraterrestre, um extraterreno, um Martiano. Isso. Depois de cantar para ETs e afirmar que chamá-los de anielígenas é depreciativo, Demi Lovato fez outra declaração polêmica envolvendo seres de outro mundo. Durante o episódio de estreia da nova série do Facebook Watch, Demi revelou que absolutamente namoraria um extraterrestre. Abre aspas. Cansei dos humanos. E de sua besteira humana. A notícia é longa, mas esse é um resumo da notícia. E o importante é que Demi namoraria um anielígena. 9,5 tabus foram quebrados aqui porque Demi quebrou um tabu interplanetário. É muito tabu. Não faz nem barulho. Contou 9 pontos e tá muito alto. Porra, mano. Tá bom. Vou dar 9. Então, me preocupa um pouco, porque se for a anielígena que vem ficar bêbado aí no espaço, aí vem pra terra pra ficar zoando plantação dos outros, assustando os outros aí pra ficar rindo com seus amigos de classe média alta, aí não. Próximo conteúdo é Dibrando Héteros. Cara, é muita coisa que acontece aqui. Que rolê é esse, bicho? Aí, Dibrama o macho. Mas tem uma mina aqui. A mina já chega sem ideia. Uau. Caralho. O que é foda também, né? A mina fala, não quero. Eu tenho namorado. Não, mas cadê? Caralho, mano. Tem que provar o bagulho. É o Enem? Que porra é essa? Eu acho que, acontece isso pra vocês também, você tá de olho com tesão, passando a mensagem de tesão pra uma pessoa que tá atrás do macho. Talvez ela é a menina lá que chega zuncando depois. Só pode ser. Porque, né? A fita já tava dada, já. E aí, o macho escroto viu essa menina olhando com tesão a autoestima do homem hétero. Bateu e falou, só pode ser eu. Vou colar. Só que ela não conseguiu mudar o rosto de tesão. Quando o macho escroto chegou. E o macho escroto, às vezes, surge do nada. Você vira, opa, dá um, sei o que, voltou, já tem um maluco com uma vodka com energético assim, tal, pra você. O que é isso, gente? Da onde você veio? Tem uma parede aqui. Como que você saiu daí, mano? O jovem só precisa ser bem direcionado, porque preguiçoso o jovem não é. Vai ser muito difícil dar essa nota. Ela resolveu ali o problema que ela tinha, usando uma jogada que tem sua problemática, mas a culpa não é da mina. Eu vou dar um 8. Mas ela não usou o sistema contra o sistema? Olha aí. Aí você tem um ponto. Próximo conteúdo é um resumo de uma matéria. E é uma frase bem utilizada, bastante utilizada aí na rede mundial de computadores, que é o quem lacra não lucra. Gina Carano. Ô, a Gina Carano era do UFC, né? E ela falou umas grosérias também. É sobre isso. E aí, então, Gina Carano é mais uma vítima da perseguição politicamente correta. A atriz foi demitida após post polêmico sobre o uso de máscaras e as alegações que nunca foram provadas sobre possível fraude no sistema eleitoral durante as eleições presidenciais E aqui, pra você que tá falando, nossa, o mundo está chato, a liberdade de expressão, eu vou ler aqui os tweets dela que motivaram a demissão dela, né? Abre aspas. Nós precisamos limpar o processo eleitoral para que essa sensação que hoje nós estamos sentindo não se repita. Aprovar leis que nos protejam contra a fraude eleitoral. Investigação em todos os estados, filmagem da contagem de votos, descarte dos votos falsos, requerimento de identidade para acabar com a fraude eleitoral de 2020. Consertem o sistema, bandeira dos Estados Unidos, colocou. É, primeiro, Gina Carano. Não tem um local de fala aqui, afinal, eu sou brasileiro, não sou americano. Mas, se você diz aqui que tem que consertar o sistema, eu concordo com você. Olha aí, eu concordei com a Gina Carano. Isso. Porque o sistema de eleição dos Estados Unidos é bem racista e nada inclusivo. Então, concordo com você. Concordo com você. Acho que a gente tem que mudar realmente o sistema. E olha só, como dá pra gente concordar discordando. Então, Gina Carano já postou coisas horrorosas, se a gente nem vai se dar o trabalho de colocar aqui, eu vou dar um. Porque o conserte o sistema, tá certo. Próximo conteúdo aqui tem o colchetes, aviso de gatilho. Sim. Expulso de casa por assumir sexualidade. O que o senhor diria pra ele? Deixa eu zentar. Diria pra ele ir lá em casa, que lá a gente cuida dele, porque qualquer tipo de amor é válido. O cara fazendo o burjão e mandando a real, eu adoro isso. Uma mosca. Eu acho que a juventude precisa ter clareza de que a opressão da sexualidade, ela vem como um mecanismo do capitalismo pra que continue havendo exploração do trabalho, né? Pra que continue havendo os núcleos das famílias heteronormativas. Então, eu convidaria essa pessoa pra entrar na luta com a gente, acolhendo. Ofereço a minha casa pra quando precisar. E é isso. É? Não. Beleza. Eu jurava que ele ia falar um bagulho foda. Ele só ficou quietão, tirou a mosca do ombro. Essa pessoa que, infelizmente, foi colocada pra fora depois de assumir a sua sexualidade. Minha casa está aberta aí pra você. É pequena, mas é show. Eu não quero que esse conteúdo seja um conteúdo triste. Tá. Eu quero... Boa sorte aí. Primeiro, o tiozinho, talvez, ele possa ter questões com esse assunto, mas no momento onde ele foi confrontado com essa pergunta de, tipo, mano, uma pessoa ter sido expulsa de casa, acho que bateu ali um pouco da empatia. Eu não fechava com essa pauta, mas através desse relato, eu vou começar a pensar sobre. Porque não é possível, é inconcebível você colocar alguém pra fora de casa por conta disso. A gente teve uma aula sobre ser antissistêmico e a gente teve um show de empatia, solidariedade. Então, nove e meio. E também tem a música da nossa queridíssima Paula Vitória. E vamos para o último conteúdo aqui. Tem duas coisas que eu gosto. Tem militância, pô, e tem lanchos. Então, militando lanches. O que é, cacete? Me leva no McDonald's, por favor. Já falei que eu não vou levar porra. Mas é meio dos gays. Você é homofóbica, por acaso? Homem gay. A gente pode dizer que a forma que ela milita é um pouco questionável. Não ortodoxa. E olha só como que é, né? Às vezes a gente precisa olhar, ler e ver as coisas não só com os olhos, mas com o coração e com a mente. Várias vezes repassar. Porque às vezes o gênio, ele passa mensagens. Não é de forma tão clara assim. Ele te força a chegar ali. Pega toda a sua culpa e transforma em quê? Mais dinheiro pro patrão. Contou, o capitalismo tem bandeira? Tem. Verde. Do dinheiro. A bandeira da cédula. A intenção da Júlia, nossa artista, não sei. Mas como bateu em mim, fantástico. Então, vou dar nove. Nove. Nove? Pra você o quê? Não, pra você. Porque a gente chegou junto. Pra mim tá pau, pau com um dos acessos terrestres. Então, comenta aqui embaixo se eu tô viajando, se eu e a voz viajamos, se vocês tiveram realmente esse sentimento dessa obra da Júlia. Inclusive, no outro vídeo teve um rapaz que fez uma parada fantástica. Ele colocou as notas dele e descreveu o porquê, justificou a resposta. E se faltou algum vídeo, ou se você acha que eu falei alguma baboseira, ou se você tiver alguma coisa pra acrescentar e a gente manter esse diálogo gostoso, coloca aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.